Tá bom de se ausentar, tá bom de me queixar Sozinho, abandonado, bendicando uns trocados desse teu amor Comecei a fumar, desandei a beber E se quer saber como é que eu tô sem você Tô mal, dá dó até de ver E quando me encontrar não vai reconhecer Envelheci uns anos e não passou nem um mês Tô mal igual um violão Que longe dos teus braços não faz nenhum tom Joga duas traças, abandonado de vez Tchau! Amém